E a segunda semana, pente ao município Dili, bloqueia a estrada pública direção Hirakne be acesso ao Parlamento Nacional, a Nessã Palácio Governo, Liceu, no bairro Formosa. Tira informação, Rússia, Polícia, Trânsito, Estrada, Sirane, bloqueia a rua e a aderção Tolorai, no bando transporte circula liu Rússia, área refere. Comandante, pente ao município Dili, Superintendente Sefe Armando Monteiro Hateten, polícia bloqueia a estrada Hirakne e assegura a deputada Sira pela discussão e a plenária. Além de polícia, a atividade operacional garante a segurança da comunidade para o livre, justi e terror, não intimidação a comunidade pela atividade normal. A sociedade lança propaganda, agitação, provocação e a mídia social. Onde não é, e também é fofiar a segurança maior. Onde não é, intensiva, e tem movimento e a cidade dele. Onde não é, comunidade livre, ou se terror ou intimidação, onde não é, se a atividade ser normal. A autoridade de segurança é apelada para a comunidade e a oportunidade. Onde não é, nós temos uma responsabilidade, lança propaganda, agitação, provocação e, nos, 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 nos estado de emergência, a autoridade de segurança município Dili se autoriza grupo com a organização ruma, ralo demonstração e recinto do Parlamento Nacional. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, de Emen.